E aí que os guris hoje estão no escurinho pesada, estamos de volta com a quarta temporada dos guris, hoje trazendo pra vocês o oitavo episódio, pesada mereceu o hashtag escurinho, porque hoje tá eu, o Paulinho, o Gordinho e o Fox no escurinho pesado, ó pesada, cadê vocês, eu não enxergo nada, cadê, cadê, vou ver um negócio de farol pesado, um negócio de farol aqui ó, 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 parece uma baladinha cara, aí pesado. Baladinha rural, baladinha rural, já vamos trocar a hashtag pra baladinha, mas enfim, pesada, o que acontece, hoje o Nemesis, ele teve imprevisto, o Cisco também não tá aqui, hoje, qual que tá a situação, pia, escureceu do Neida, né, e tá pra nublar ainda, pra ajudar, pia. Vai, pra complicar mesmo, não é uma situação que nós tá, nós tá da coeta, né, daí daqui um pouco, né, quem começar, plantio, plantio, muita pressão no plantio do sol, né. Vai ter um plantio noturno, nós estamos lascados, cara, que não dá pra ver nada, cara. Vai ter que pôr um badeco em cada cano da plantadeira pra sinalizar pro trator nisso. Eu quero pedir uma coisa, Fox, liga o farol, é isso que eu ia falar, liga o farol pesado a ver, esse trator do gordinho tá mexido, cara, tá com xenão esse aqui, velho. Botei xenão nele. Olha, vai, desliga aí, Fox, só pra pesado a ver, ó, agora pega e liga. Liga tudo, liga tudo, liga tudo, é um sol, cara, esse é um sol, velho. Olha, olha isso, Fabinho, que ilumina a floresta. Pô, mas vamos falar a verdade, pesada, é, ô, é top trabalhar no escuro com as máquinas, pô. Por mais que não enxerga, é massa, cara, na moral. Mano, quanto tempo, pai, que eu não trabalhei de noite no farming? Eu também, cara, nossa. Trabalhei de noite ou quando os profs, né, nossa. A última vez que eu trabalhei de noite tava escuro, cara, faz tempo. O bom, o bom, o bom, o bom de, o bom de quando, ah, não. O bom de trabalhar com chuva, velho, é que quem tem o multisystem, velho, tanto que é da hora. Uh, verdade, né, o multisystem. Nossa, cara, uma coisa que eu, que eu, que eu choro no farm 22 é que não tinha toleiro igual nos outros farms, cara, tá ligado? Tipo 17. Vamos, 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 descarreguei e vamos começar o frantinho. Acabou, acabou mesmo. Acabou, acabou. Acabou. Estamos nas, ah, eu tenho, será que eu troco de plantadeira antes de começar, hein, pesado? Ah, você vai ter que trocar. Depende, depende do que o verginho for plantado. É. Soja. Ah, não, soja, a minha sementeira aguenta. Eu acho que eu até tenho semente dentro dela, só que eu não testei a luz do meu Márcio ainda, cara. Eu vi que a luz do meu Dundir tá bom. Liga aí, Fox. Pior que nem eu testei ainda, cara. Pode ligar, cara. Nem eu testei ainda, cara, tá com medo. Tá iluminada aí a sede ou não? Tá. Ainda não vi. Ah, mais ou menos. Cadê vocês? Ah, tava reto. Eu tô aqui na sede do Gordinho. Ah, o Gordinho colocou farolete novo. Ah, rapaz, safado. Tá parecendo campo de futebol agora, cara. Olha isso. Pô, o Gordinho podia fazer um campeonato aí pra nós, né? Uma pelada. Uma pelada. E, Gordinho, você quer fazer uma pelada? Vixe. Pelada dos guri. Pelada dos guri. Ela não vai passar. Ela não passa assim. Pelada dos guri, cara. Nós temos que lançar. Pelo menos a sede tá iluminada. A sede tá iluminada. Ô, Fox, deixa eu ajeito aí. Pera aí. Ah, Fabinho, teu tráter tá guardado lá em casa, cara. Tá longe? Tá lá? Não, lá na minha sede. Aqui do lado, aqui. Tá do lado. Eu vou dar um tab pra chegar até lá. E a cagada que o Neme fez no último vídeo, cara? Nossa, o Neme plantou milho no lugar do soja, né, cara? Mas o Neme também tava bem louco, né, cara? Tá bem louco. Gordinho, bota aqui, Gordinho. Vou te carregar aqui. Gordinho, eu vou deixar aqui na grama a minha máquina. Tá do lado da casa aqui. Positiva. Vê se eu pego ela aí, cara. Carrega ela no caminhão, Fox. Vou pegar meu máximo. Ô, 4292 é de quem? Meu. Ah, tá. O meu é o... O AdWords, R$290. É o R$290. Oh, não, cara. A luzinha dele é da hora, velho. E o farol... Parece que eu não tô vendo nada de farol teu. Ah, não, teu. A luzinha é boa, velho. É, que demora dar uma renderizada. É soja, né? Epa. É soja? Paulinho, eu vou junto com você que eu não enxergo nada. Cadê você, rapaz? Calma aí, calma aí. Eu tô guardando minha máquina aqui no barroco. Ah, tá. Você vai guardar a máquina. Tá bom, Fox. Pelo amor de Deus. Tô chegando, Fabinho. Ah, não. Pera lá. É pro outro lado da rua, né, o campo do gordinho. Você vai buscar o seu trator lá, ô, Fox? O meu é mais ou menos, cara. Dá pro gasto. Ô, Piazada, agora vamos falar sério, Paulinho. Vamos falar sério. Cara, é um sábado, né? Tipo, um dia que todo mundo quer relaxar, ficar de boa, né? Aí nós inventa ele que queria se estressar num jogo no final de semana. Mas já é ruim de vista, né? Aí quem que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de noite, cara. A gente acaba com a vida trabalhando de noite. Aí já é. Pô, caralho. Sacanagem, né, velho? Sacanagem, hein, Paulinho? Não, o bom com o Paulinho já tá inaugurando os gráficos aí, né, Paulinho? Primeira gameplay com a placona nova aí, né, Paulinho? A praga chegou, rapaziada. O Fabinho não mentiu. O Fabinho, bem de bem. E o rapaz. Saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi lá pra Minas Gerais, né, Paulinho? Ô, praga, que viajou. Essa viajou. Quantos mil contos? Uns dois mil? Será? Ah, mais ou menos, cara. E foi ligeiro, menos cinco dias. Uma vez eu fiz a conta, cara. Se eu batesse direto de carro daqui da minha cidade até aí, velho, dá 24 horas de viagem. 24 horas. De carro. Você viu o tanto de coisas que eu botei pra embalar ela pra não se mexer dentro da caixa? Não, o Fabinho fez o enchimento. O preenchimento. É só isso. Vai tá aqui no copo aqui. Hum, tô fechando. Só fecho uns vagalumes, assim, umas luzinhas brilhando aqui, tá ligado? Cheguei. Olha, quem tem piscar alerta, giroflex, mete aí, pesado, porque olha, tá aí escuro. Vai, Fabinho, vai, Fabinho. É só isso, né, Godinho? Eita. Vou botar feijão. Ô, tô zoando. É, eu vou na câmera interna, pesado, eu acho pra plantar, porque fica mais fácil. Não vou pegar a plantadeira inteira, mas vai ser melhor pra mim aqui. Eu acabo com a 606. Pelo caso, eles desligaram o celular. Ô, cara, na hora que o Fox liga a luz, cara, o Gordinho, não sei quem que foi aí, ó. Não, foi o Gordinho. Ilumina meio mundo, cara. John Deere, pão, respeito a John Deere. Nossa, é pesado. Vocês lembram que o Nemesis falou que ele era um lombisomem esses dias? Ixi. Olha a lua cheia lá, rapaz. Eu achei por isso que ele não veio hoje. Olha a lua lá, ó. Lá na frente, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele se transforma. O Gordinho possa ir na frente, eu quero ir pro último. Mas não precisa ir roscadinho. Vai, tá, 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 tá. Tá louco? Vai na frente. Mas lá, tem devagar e sempre, tá? As vezes meu trator dá meio roscado aqui, mas é assim mesmo. Aí eu tô plantando a 10, cara. Eu não sei o que é, cara. Quando eu vi o New Hollywood do Fox, eu lembrei o Gordinho rampando New Hollywood do Paranazão, cara. Até eu lembrei do 10. Olha o Gordinho, desliga tudo, desliga tudo. Nossa senhora, que escuro ficou atrás Meu Deus do céu O farol do Fabinho é amarelo, cara O que você achou? O Fabinho tá iluminando bem aí, né? Eu deixei só pra olhar a luzinha amarela É bonitinha, pô Desliga um pouco o farol de vocês Deixa na baixa aí, só o amarelinho ligado O teu também é amarelo, gordinho Ou não? Aparenta assim Eu nem apareço aqui atrás, gente Olha o mato Com o mato Isso aí, ó Pô, meu, Fabinho Ali apareceu atrás, gente Vambora, que delícia esse herbicinho Eu gosto de fazer um herbicinho assim, mais calminho Não vai ficar tão ruim pra plantar Não, vai ser de boa Eu tô com o farol ali, ó Nossa, pior que o teu farol, reflete Contra o capuc do meu trator, pra mim cega, cara Ah, bichinho, parece uma terceira lua Vou ter que te rodar Pra pazar, pra pazar Espera, chega a descida Eu pensei em outra coisa já Eu pensei em outra coisa O mais bonito é vocês jogando no Rocket League, né? É, eu, antes de começar essa gravação O gordinho ganhou uma do Fabinho Deu oito a três É, montagem sempre Montagem Não existe nenhuma prova Você foi inteligente ou artificial jogando Nem era eu Eu só veio no play, eu só veio no play Era um NPC lá, Paulinho Nem era nós que tivamos jogando Eita, que roscou Esse T-Life Snake T-Life Snake T-Life Snake Cisca figura, cara T-Life Snake É, cobra Cobra de bicho, né, velho? É, tipo, T-Life Snake Ainda bem que não fui eu Que deixei esse faião aqui Na beirada aqui Faltando a lavoura Não, é que você não enrosca aí Conheça esse campo aqui Conheço muito bem esse campo Não é só o dianteiro do Do gordinho que ilumina não, velho O traseiro também A traseira dele Dá um reflexo bonito, cara Olha lá, podado aqui Eita Quase, Paulinho Com o teu poder Vamos farar o bate Vou farar o bate, senão Vocês vão deixar vocês secos Eu tô a 10, sabe? Eu tô a 10 Eu tô a 13 Eu vou ter que mexer no seu meu volante depois Que tá, 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 tá desgracinho O que tá acontecendo? Tá leve demais Eu também fiz um aquele O que é que ele mexe? É do Cisco Tá no meu olho Tem que ligar o farol dele Ficou ligado, será, já? Não Não, foi o Cisco que deixou aí? Quando sai do farm Ele desliga tudo, né? Deixa o farol tá ligado Vou na câmera interna Deixa eu desligar esse piscador Se eu passar o tempo Ah não, agora não é bom Por causa que a gente tá plantando Eu ia falar pra eu colocar uns Vou aumentar os X ali Mas aí vai germinar a semente E vai dar ruim Aí vai crescer o desuniforme Nossa, que dava uma raiva Quando eu jogava farm 15 Aí no começo Mas não fica certinho Eu era muito exocente Na época, cara Eu queria ser o bom agora Pra nós plantar Largar um GPS Nossa, verdade Mas eu acho que nós botou O GPS, não botou? Aqui, é só apertar Ctrl W Só que o problema é que As plantadeiras Tudo do tamanho diferente O que eu ia falar aqui Eu acho que nós temos Vou bater um GPS Aqui pra mim De comprido Cara, eu queria comprar Uma plantadeira igual de você Só que a cavalaria Do meu trator não aguenta Ah, eu bati o GPS Pronto Nossa, o meu GPS ficou Eu vou bater o GPS aí mesmo Aí vai entortar Tudo o meu risco Bom, não Não, nem vai na frente Que eu vou atrás Nossa, o Gordinho Tem da onda Não, eu só tava regulando o GPS Ô, que massa A lua tá cada vez maior, cara Agora dá pra plantar Sem luz, ó Ela vai subindo, né? Uhum Ah, agora eu planto Sem luz, né? A GPS foi por mim Até pra tirar o cochilo Até chegar no final Do tiro Ah, dá Vou tirar um soninho Bem de boinha Tranquilão Coisa boa Ah, piazada Lembrar piazada de casa Ontem o YouTube Não notificou o vídeo Mas nós postamos O vídeo do novo mapa Do Farmer 25 Eu e o Gordinho Mostrando pra vocês Lá, Gordinho Vale a pena lembrar piazada Pra conferir Vale a pena ver Porque ontem O YouTube tava Bugadex aí Então Tá avisado aí Tadinho Ui, rapaz Isso é o pé de manga Nuta frente, hein, Gordinho? Acho que é Ó, tinha um comentário Acho que não era No vídeo do Fabinho No episódio 7 e 6 O cara falou Pra cancelar o sorteio Do PC Game E me dar o PC Game De graça Daí os outros Que participou Fica como? Resumindo Me dá teu dinheiro Pra eu comprar um PC pro Fox Pronto Vou desligar a luz de trás Senão, coitado do Fabinho Mas é brincadeira, rapaz Não vai acontecer isso daí Fabinho, não precisa Desligar a luz, Fabinho O pior é que a tua luz de trás É um caramba, bicho Ó, até queria Mas sorteio, sorteio Não, com certeza Eita Deu uma lagada agora Bora Tá embalando Tá embalando Pô, depois que embala Pega 18 cômodos por hora O negócio aqui, cara É, parece a semeadeira, né? O meu pega ele O meu pega ele O meu também Infelizmente Ó, 18 tá indo aqui, ó Como é que pode Que semeia tão rápido, cara? Semeadeira é falta pela cidade, né, cara? É? É Ó, 18 aqui, ó O único que o cara trabalha com muito semeadeira O cara acostuma, tá ligado? Aí depois você vai plantar Com plantadeira normal Nossa, eu mesmo aqui planto Depri, cara Acostumei a andar a 18, 15, velho Tô andando a 10 Então Melhor que eu tô andando Assim, farolizando, velho Meu sonho mesmo É pegar uma momentum Uma momentum É a plantadeira do momento Ah, valeu Deu momento Ah, que... Ela não tá aqui no save, né, não Uma pergunta O que vocês vão plantar hoje No sabadão, aí? Serviço? O que vão plantar? Eu vou Comer um cheeseburger, velho Eu vou Eu vou trampar Trampar? Se não... Café? Nos café Colhendo café, velho Ah, vai colher amanhã? Tô colhendo É? Não Eu vou ter que voltar Tirar essa falha aqui Gasta, fita Tranquilo Nossa, eu vim Agora que eu percebi Que eu não caí do farm Meu preço não cresceu Verdade, né? Viu que era um recheio? Ha Ha O que, rapaz? Desde o começo Todo mundo sabia que era um recheio Recheio de pesa, cara Recheio de pesa Todo mundo sabia que era um recheio Desde o começo Cara, pior que eu tô Eu tô quase jogando o recheio Do meu jogo, cara Ah, ele pode agora, velho Tá todo todo Não, mas, tipo Não sei se... Ah Ele tá bonito Eu tô achando bonito assim, cara O teu PC já tá 4K Mas nunca o recheio de pesa mais ainda Mano, você acredita que eu não uso O recheio sabe o que eu uso? Filtro de cor da própria NVIDIA Alt F3 Alt F3 Outro mod que dá pra usar É que ele adiciona os settings, tá ligado? É Pega iluminação de outros mapas Só que o próprio Agronópolis Tem uma iluminação bonita, cara Eu acho que não tem necessidade Não tem necessidade É muito bonito esse mapa aqui, cara Eu queria ter o negócio da NVIDIA Negócio Ah, a placa Só falta o mais importante pra você, a placa A minha é uma Radeon RX 570 É 570 Ah, mas a 570 não é tão fraca Ou é? Não Não Eu não lembro qual que é a especificação dela Eu acho que ela é 6 ou 8 GB Eu não me recordo agora, cara Qual que é? Ah, não, velho Eu tô na depressão, velho Que eu não tenho seguro monitor Segundo monitor Ô, Paulinho Agora vocês viram Eu tava conversando de FPS e coisa aí Você tava antes que a 20 e 60, né? É Da 20 e 60 Era a 20 e 60 normal? Ou era... Qual que era? A 20 e 60 normal E agora você foi pra 20 e 80 Super E o que que você viu, assim, de diferença? Mano Eu sou bem sincero de ser, cara É... 60 tudo, rapaziada, lógico É... Por exemplo, aqui na série eu jogava 30 FPS 35 quadros mod, lógico Pesa E agora eu tô rodando a 57, 60 E você tá no FPS E o seu monitor é quantos hertz? 75 Ah, então tá O próprio jogo, às vezes Ele tem a opção de limitar, né? Aí tem que desativar A sincronização vertical faz isso, Paulinho É, eu já desativei E... Tá limite de frame 240 Mas pode dar uma dica pra você? Até pra pesado que joga A sincronização vertical Se fosse vocês, vai ser ativada Porque tem mapa que é mais leve Tem mapa que é pesado Aí, quando ele dá aquele gargalo Dá aquela travada no jogo E com a sincronização vertical ativada Ele evita fazer isso Não dá aquela engasgada Ah, assim, ele segura Ele segura Então... A configuração abaixo do 1920x1080 É um alto limite aqui do teu monitor Eu deixo 60 Porque o meu monitor é 60 Ah, ele é 60? É, ele é 4K Mas é 60 hertz Na LG Só que pra mim, cara Troquei um jogo Só se faz Louco demais Só se joga com simulador, velho Se você jogasse FPS aí, faria diferença Não, né? Fazer falta, cara Aí o cara tem que ter no mínimo Cento e poucos hertz ali, tá ligado? 144 140 É Mas pra jogar Pro meu farmzinho aqui, rapaz Ih! Louco de bom Eu quero fazer o teste depois no Red Dead, velho No Red Dead puxa No Red Dead Dá uma puxada Essa semana eu testei aqui a minha também, cara Nossa Senhora, cara É, eu vi lá na Steam, velho É, que você jogou por 22 minutos Eu vou testar Eu tava testando a placa No dia que ela chegou Fazer uns testezão, cara Pô, é tanto que tem um jogo que, né? Comprou na placa Eu ganhei um jogo Que vai lançar dia 19, cara Eu tô pensando em trazer um vídeo dele aqui no canal Quando lançar É pra jogar mesmo, sabe? É jogo de quê? É um RPG Eu acho que era, né, gordinho? Eu já tava vendo antes, né? É uma cultura chinesa, acho que é Cultura chinesa É um jogo cheio de história lá, sabe? Eu tô pensando em trazer no meu canal Só pra fazer a mesma coisa diferente, sabe? É, em segundo horário Sem prejudicar o gameplay do farm, sabe? Só pra postar mesmo É gameplay aleatório É É preciso de fazer Não tem nada a perder, né, pô? Tem que trazer a gameplay aleatório De Rocket League, né? Verdade, né, cara? Verdade Mas sempre joga o Rocketzinho off, né? É, vai tomar um pau, sabe? Nossa Ah, é? É louco É louco Será que acabou? Acabou Não, tem mais um forte lá na esquerda Na esquerda também é diagonal Ah, é, tá aqui Opa, é uia Olha, eu só vou tirar essa falinha aqui Eu tenho toque com essas falhas aqui Não sei vocês, mas eu odeio essas falhinhas Ah, se você vier então que o Ney me fez ver o campo, você morre Nossa, eu não quero nem ver o que o Ney me aprontou Por acaso que me falaram que o Ney me plantou milho lá no campo do Paulinho Então eu já tô imaginando como é que tá a situação naquele campo lá, tá ligado? Pô, fechou o plantio? Não Não Nossa, eu li Mas que lado que tem? Aqui, ó, perto da frente Atrás de você, em diagonals, inferior Diagonal inferior Olha as luzinhas aqui É só ver as luzes Quanto que tem pra plantar aqui? Tem mais um pedacinho só Vamos terminar nesse vídeo, mano Ah, quem tá assistindo até aqui, pesada, coloca a hashtag 19 aí Que né, tamo 19 minutos de vídeo aí, ó Agora eu ia ver quem é que tá acompanhando Os mitos vão comentar Como diria nosso amigo aí dos comentários Vambora Pô, tá gostosinho esse serviço aí Nossa, eu adoro Como é que é que fala Só os fãs de farm vão curtir Não, é outro Os viciados Os viciados Só os viciados de farm Ó, esse trator aqui ainda vai ter que tirar Ah, cara, deixa eu tirar o trator aqui do vídeo Quem fala isso nos comentários é um fã do Candy Game Um, dois, três, eu acho Todo santo dia esse homem tá aí Esse é bom Esse daí é fanático É, nós Nunca mais viu Escrito fiel, Fabi Esse é fiel Nunca mais vi o Braz postando vídeo de nós O Braz todo dia Então, acho que ele não tá me marcando Acho que é o que tu tava fora, eu acho Mas o Braz tá todo dia marcando aí Abração pro Braz aí também E a Zada do Insta é sempre marcando nossos Os prints aí das jogatinas É, é só o Davi É só o Davi E o Braz que postou Vocês tem que postar A Zada Ah, bom, da vez eu lembro, velho Tinha um canal no YouTube Que postou o meme, velho Do vídeo Primeiro player? Fabi Não era, cara Esqueci Tem o primeiro player? Bom, nós tava gravando 17 ainda, cara 17? É, num dia, né? Gravando o farm No mapa do farm 15 No farm 17, né? Ah Aí, velho Tinha o cachoeiro lá no mapa Falei assim Eu vou cair Aí ele pôs lá E saindo do cara Pulando no meio do canal avião, velho Morra, achei o bico de mim, cara Pô, pior que tem algumas épocas Que os cara faziam muito meme do canal, cara Se você for colocar aí na internet aí Memes Crazy Gamer Primeiro player Tá cheio, cara Tá cheio, mano Primeiro player que o cara mais fazia Principalmente na época Que eu jogava com o Foch, tá ligado? Nossa Aqui foi feito de meme, cara Deu e o Foch jogando Não, o Foch também se palhaçava mais E que não sei o que, né? E eu ia junto na onda Tá ligado, né? Ai, ficou uma falinha Você errou pra tio? Você errou pra tio? Aham Não, tem aqui uma falinha Que eu não encontro Só quem queria vir atrás de mim Errou, mas enfim Na linha Nossa, o gordinho já veio de perua Já, buscar a perua Mas eu acho que agora Nem se errou mesmo, pesado Olha atrás Olha atrás Eita E olha o som, como é que fica? Ah, moleque doido A hashtag Tutis, tutis Então, quem assistiu o vídeo Até o final, pessoal Olha só a Kombi do gordinho Enfim, pessoal Que foi o nosso oitavo episódio Oi, Fox Vamos finalizar Todo mundo no escuro Desliga os faroletes Vixe, vai rolar ele, rapaz Vai rolar ele Vou ligar pelo menos O farolete Minha lanterna aqui Tá muito esforço Tem medo Enfim, galera Um ótimo final de semana a todos Amanhã, no domingo A gente volta com o episódio 9 Tamo junto Solta o like Tem a playlist aí Pra pesada Confere desde o começo Nessa série Que vai ser a nossa última série Do Farmer 22 Tamo junto, pesada Tchau, tchau Falou Tamo junto, é nóis Falou Tchau